Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Nossa Cruz Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso ouvidar o egoísmo em que instante e tomar nossa cruz. Mensagem extraída do livro Palavras de Vida Eterna de Autoria de Emmanuel pelo médium Francisco Cândido Xavier Paz e Bem